Aí, 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 caralho, que baile gostoso, hein? É o baile do mega? Já sede o baseado, já levanta a brela pro alto E já desce o comão de whisky, pô Vai, 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 vai Aê, baile do mega Aê DJ Kenneth, só é o brabo porquê, meu pau Tá deixando as pirãs com sede, tu é mal, hein, filho Baile do mega Baile do mega O DJ que tá bolado e vai falar pra você Certo, dá mole pra ele e ele vai comer você Toma na vinha, na chequinha, toma na vinha 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 Baile do mega E aí J turkey atuando Pega! Tu é mau, hein filho Vale no becker I fio I fio O Jeje quer tá bolado e vai falar pra vze Cela dam ode pa ele e ele vai comer vze Toma na vinha, toma na vinha, na chequinha Toma na vinha, toma na vinha, na chequinha 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 Toma na vinha